Um jovem de 19 anos foi detido no início da madrugada de sexta-feira por embriaguez ao volante. A situação aconteceu uma hora da manhã, quando policiais do grupo Rotam, da Polícia Militar, realizavam patrulhamento no centro da cidade e avistaram a motocicleta, sem placas, sendo conduzida pelo jovem. Ao ver a viatura, o rapaz empreendeu fuga. Foi abordado na Avenida Londrina, próximo à Praça Miguel Rossafa. A Rotam estava realizando patrulhamento, visualizou o indivíduo em atitude suspeita, numa moto. Ao iniciar o acompanhamento, ele empreendeu fuga, foi então feito o cerco policial, conseguiram fazer a abordagem do indivíduo. Na abordagem, os policiais logo perceberam que o rapaz estava visivelmente alterado. Ele foi encaminhado ao 25º Batalhão da Polícia Militar, onde o teste do bafômetro foi realizado, que acusou 0,57 miligramas de álcool por litro de ar expelido, enquanto o mínimo, permitido pela lei, é 0,04. O que aconteceu? Não tem nada a ver com nada, não. Consataram que ele apresentava sinais de embriaguez, foi então realizado o teste etilométrico e constatado que ele estava embriagado. Além de estar sem o emplacamento, a motocicleta estava com o motor de outro veículo, e de acordo com a polícia, o jovem já possui diversas passagens pela delegacia, entre elas, por porte ilegal de armas e por repassar notas falsas de dinheiro. A moto possuía débito, ele estava sem CNH, foi então encaminhado para o batalhão e posteriormente para a delegacia por embriaguez. Após os procedimentos para o boletim de ocorrência serem realizados, o rapaz foi encaminhado à 7ª Subdivisão Policial de Moarama por embriaguez ao volante, e o veículo ficou apreendido. Legenda Adriana Zanotto